Pessoal, a gente tá curtindo pra caramba aqui no encontro, segundo encontro, amigos da Kombi, em Barra Velha, e agora a gente vai mostrar um pouco da galera aqui que tá, um agito, show! E aí, Marcelo! Já ia me sacanear aqui, velho! Eu já atrivi de longe, tô tentando entrar ao vivo aqui, velho, mas a internet não tá funcionando, galera, a gente tenta... E aí, esses aventureiros meio tecnológicos, a gente tenta fazer qualquer gambiaba pra funcionar, mas não funciona! Aí depois a gente pergunta, mas por que os vídeos tão atrasados? Ah, não, não! Onde será? Aí você repaneia o Nelson, não sabe o que é, cai na estrada pra ver o que é produzir vídeo e trabalhar ao mesmo tempo, é uma loucura, mas a gente consegue! Então vai então, não tem jeito? Não, não tem jeito, não estamos tentando aqui, mas esse negócio não dá! É câmbio, é um negócio mais antigo, daí a tecnologia não consegue adentrar nosso carro... Já não acompanhou? É, não acompanha, a gente tenta fazer o máximo de tudo! Vamo simbora, cara, vamo simbora! É isso aí! Vamo simbora que daqui a pouco a gente vai mostrar a Rita ali também, hein! Fica pra gente aí! Pô, cara, eu fiquei triste não ver a Maria Eugênia mais! A Maria Eugênia, você tem que entender o seguinte, a Maria Eugênia, a gente vem pra cá! A Maria Eugênia, ela tá curtindo férias! É, ela falou assim, eu tô aqui em Salvador, vai, vamos pra pipoca! Ela tá tirando férias de vocês, eu acho! Ela tá lá no meio de Salvador com vocês um pouco! Tá lá, a gente comprou o abadol da Ivete Sangalo, tá lá, entendeu? Tá bom, então tá lá! Tá certo! Fazer o quê? Aventura de férias! Aventura de férias! Eu sou a Tainá! E eu sou a Fernanda! E esse aqui é o Paul! Ele faz parte do projeto também, é um cachorro aventurier! Nós sempre acompanhando aí nas trilhas, nas aventuras! Legal! Elas também viajam de Kombi, nos encontraram lá em Brusque! E agora estamos aqui, né? E essa é a parte legal de conhecer gente bacana pela estrada! Ah, isso aí! Bacana! É, e a gente também conhece o canal deles, é Mundo Verde e Amarelo! E aí? Tudo certo? Beleza? Tchau! Tchau de bola! Tchau de bola o vídeo de vocês! Eu sei daquilo da Kombi e sobe aquela cena! Ah, sim! Tchau! Tchau! Se inscreva. 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 No flow. Se inscreva. Se inscreva. Agora pronto. Porque o meu trabalho. Quanto mais eu falar. Melhor é. Se eu falo demais. Mas na frente. Porque muitas vezes eu trabalho. Isso com o tempo vai passando. Entendeu? Agora vocês estão rumo aos 10 mil. Vai piorando. Vai ficando pior. Vai ficando mais doido. Aí aos 10 mil você está melhor. Quando você vai aos 50 mil está melhor ainda. Quando você chega aos 100 mil... E agora aos 100 mil melhor ainda. Aí pronto. Aí você se larga. Aí você se joga. Aí agora deu. Ruma aos 200. e não deixem de se inscrever no Viver No Mundo Afora. Assim, eu acho difícil que alguém ainda não conheça o pessoal do Viver No Mundo Afora. Mas quem não conhece, acessa lá, curte, compartilha e se inscreva no canal deles, que vale a pena, é muito legal. E não se esquece, se vocês vierem se inscrever no nosso canal, escreve assim, Vim pelo Mundo em Verde Amarelo. Vem assim, põe a hashtag, porque essa é bem bacana também, e até bacana, pra eles verem como realmente, eles também conseguem um público que às vezes não conhece o nosso trabalho. Apesar de a gente estar maior ou não estar, essa é a divisão. Às vezes a gente ajuda as pessoas e as pessoas também nos ajudam. Em tudo é uma troca, isso que acho que é a mensagem mais legal pra gente passar pra eles. Rola muito essa coisa de querer, as pessoas inventam uma competição que não existe, nunca existiu, e não faz sentido nenhum, cara. A gente curta, a gente tá na estrada, tá na loucura, tá com piração, tá curtindo pra caramba. Marcelo, é mais ou menos assim, a galera fica se brigando nos comentários e nós aqui estamos de fora. Sim, nós estamos de fora. A gente vê o pessoal se matando às vezes no comentário e aí eu fico assim, Aí eu e o Otaviano ou a Vanessa no WhatsApp, Cara, vocês viram aquilo? Nada a ver, nada a ver. Acontece, galera. Gente, obrigado pelo convite também pra gente estar participando aqui, pra ter esse bate-papo. Foi um prazer enorme com vocês. A gente gravou com esse casal também maravilhoso, mostramos uma ao vivo aqui que a gente tentou fazer pra galera. Tomara que tenha funcionado, eu não consegui ver também, nem sei. É pra ter funcionado? É pra ter funcionado. Espero que tenha funcionado. Uma coisa bacana, Gia, que a gente já tava comentando antes com o Marcelo, que as pessoas que vem aqui no encontro pra ver a gente, elas chegam chamando a gente pelo nome e eles tem a sensação de que já nos conhecem. E a gente encontrar eles, a gente tem a sensação. Aí é mútuo, entendeu? Pra nós é tranquilo. Porque eu assisto vocês, então tipo lá, vejo lá. Tanto que tipo, eu já cheguei pro Marcelo gozando da caipirinha. Nunca tinha falado com ele na vida a primeira coisa que tava gozando. Que é as coisas que eu vi. Vamos embora, aventureiros. É isso aí. Mundo em verde e amarelo. Muito obrigado também pela oportunidade de a gente estar aqui. Acessem o nosso canal, Vivendo Mundo Afora, lá, rapaziada. Também se inscrevam lá. E também venham pra cá também e curtam pra caramba aí. Isso aqui é uma grande família. A gente só tá começando a construir ela. Vão ser muitos mais combeiros aí pela estrada. Tem muita aventura pela frente ainda. Meu Deus, eles tão indo agora, vão descer pro Ushuaia daqui a pouco. É isso mesmo que eu ouvi. É final do ano. Ainda vão passar um aninho aqui no Brasil. Vocês ainda vão ter que nos aturar pelo caminho e umas vezes. A gente vai ficar um pouco aqui no sul agora, pra pegar um friozinho e depois a gente sobe de novo. Não deixar aliviar esse verão. É isso aí. Um abraço, beijo e um queijo. Não é o meu canal, é o deles. E o Marcelo ia finalizar. É isso aí, pessoal. Bora pra estrada. Mundo e verde e amarelo. Ia sair eu vivendo no mundo agora. Vamos, vocês tem que criar um bordão. Vocês tem que criar um bordão. Mundo e verde e amarelo. Entendeu? Vai. Vamos tentar uma vez. Vai. Vamos tentar uma vez. Ficou um pouco gay esse seu bordão. Todo mundo acha que eu sou meio aboiolado, velho. Isso é sacanagem, velho. Não, não. Eu acho não. Não, não provei. Depois desse. Corta, 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 corta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.